Jogo é jogo e treino é jogo também. Assim como, nessa hora, técnico é o que passa estratégia, cobra posicionamento, empenho, mas enxuga o suor da quadra, se for preciso, também. E como foi preciso no treino de ontem? Há dois dias a estreia na Superliga um trabalho com tudo o que pede um jogo para valer, inclusive suor. A toalha foi testemunha do esforço para começar bem a temporada. Olha, a intensidade está bem forte, a gente está correndo atrás a cada treino, a gente vem melhorando a questão técnica, a questão tática, então acho que essa preparação é muito importante para que a gente chegue num ritmo adequado que exige a Superliga, que é um campeonato longo, onde tem jogos cada um mais difíceis que os outros, então a gente tem que estar bem preparado fisicamente com intensidade muito grande. Esforço ainda maior ficou por conta de quem chegou por último, caso da Tandara, liberada da seleção brasileira há pouco mais de duas semanas. A maior pontuadora da última Superliga fez uma corrida contra o tempo, aquele mesmo tempo empregado pelo Praia na pré-temporada, para chegar junto com o grupo, em todos os sentidos, na competição que começa amanhã. Está tudo entrando nos conformes a semana passada, eu fiquei até um pouquinho decepcionada porque eu achei que foi muito ruim a minha semana de treino, mas essa semana, como é semana de jogo, eu tenho que estar bem, querendo ou não eu tenho que estar bem, foi a melhor semana de treino, né? Essa semana foram os três dias mais importantes de treinamento, que eu achei que eu fui super bem e conversando com a Juliane e com a Karine, acho que o nosso entrosamento está muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.